Gente, meu nome é Sueli, mas todo mundo chama eu de Sussu. Eu vim aqui para passar a receitinha que eu sei fazer, bolo sem leite. Então, eu vou passar passo a passo, eu vou colocar a descrição em cima, os ingredientes que vai e também vou ficar falando aqui para você passo a passo como que faz. Mas simples e fácil. Bom, gente, aqui está os ingredientes, eu vou passo a passo, é simples e fácil. Tudo que você vai precisar são esses ingredientes aqui. São duas xícaras de água, eu pus no potinho porque dá xícaras de água. Então, duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, mas couve no potinho. Um de fermento, dois ovos e duas manteigas. Então, eu vou mostrar passo a passo esses ingredientes e vou colocar tudo aqui e vou fazer tudo na mão e simples. Com um garfo. Vou bater. E depois eu vou colocar dentro de uma forma untada com manteiga e farinha. Bom, gente, eu vou colocar dois ovos. E vou bater primeiro. E aí Legenda Adriana Zanotto Um pouco mais Um pouco mais Legenda Adriana Zanotto Um pouco mais Legenda Adriana Zanotto Um pouco mais Legenda Adriana Zanotto 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 Um pouco mais Legenda Adriana Zanotto Um pouco mais 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 Um pouco mais